E os eventos estão mais grandes em todos os continentes. Não há lugares ruins. Está crescendo na América do Sul, na Europa, na Austrália e na África. A Lua ainda está na frente? Uau, é muito difícil. Eu acho que isso pode ser um golpe. Fala da Lua! Fala da Lua! Fala da Lua! Cara, eu larguei na frente forte e a gente foi trocando posição a primeira parte. Eles me ganhavam na parte das curvas. Os dois passavam, o Kevin e o James. O Dillo ficou sempre para trás. E nisso, cara, a gente foi trocando de posições até chegar na última parte, que é a parte que eu ia do lado. Você também. Você está pronto? Set! Crença-o! Crença-os! Crença-os! Centro-os! Crença-os! Com raoulable는 Da 4 Mudra Na harvesting Se inscreva no canal e ative o sininho.